Olá, nesse vídeo eu mostro a segunda versão da nossa interface para navegação de redes bipartidas assistida por estratégias multiníveis. Nessa versão a gente trabalha com arestas híbridas, arestas entre vértices de níveis diferentes e não com caixinhas para fazer a navegação entre os níveis, a exploração dos níveis. O começo do processo é igual, você escolhe uma das redes ou sobe outra, escolhe ela se quiser, parametriza aqui a estratégia multinível para obter os níveis e pede para renderizar. Você pode pedir para renderizar com layout ou não, mas eu vou pedir para renderizar sim para mostrar aqui alguns elementos da interface e ela funcionava. O principal aqui é que você tem um diálogo para layout, mas você tem dois botões novos aqui, dois foram embora e a gente ganhou esses dois botões. A gente vai ver como é que usa eles. Vamos ver primeiro essa parte aqui do layout. você tem quatro layouts aqui por enquanto, o clássico Fushtermon Rangold e o teórico V e C e G que é o que está sendo executado agora e o Optimal X e XX. Vou trazer ele para cá para a gente poder ver. Ele vai contando as interações aqui. Você pode parar ou deixar ele rodando. Você pode pedir para ele rodar uma vez só aqui. Você aperta uma vez na interação e ele intera só uma vez. E você tem as opções aqui nessas caixinhas. Sempre que você mudar, por exemplo, o Fushtermon Rangold só tem um parâmetro do layout mesmo. Isso aqui são coisas que eu adicionei porque a gente pode querer peso e tem um pouco a ênfase que você quer dar no peso. Você pode querer fazer o layout só em um nível. Porque aqui vocês vão ver que mostra vértices de vários níveis ao mesmo tempo. E o quanto que... Quanto a movimentação que é feita por iteração. Em cada iteração você calcula a força em cada vértice e aí você anda um tanto. Você deixa essa força atuar por um tempo. Esse step é isso. Para todos eles, se você deixar o mouse aqui na interrogação, ele mostra qual que é a fórmula da força de atração e força de repulsão. O teórico é isso aqui. Por isso que eu falei que ele é bem intuitivo. A força de atração é a distância dividida por uma distância ideal. Uma distância pré-estabelecida, uma quantidade pré-estabelecida, Di, aqui dessa caixinha. Aí você eleva isso a uma potência e você multiplica por uma constante e soma uma constante. A de repulsão é a mesma coisa, só que em vez da distância dividida por Di, Di dividido pela distância. Bem, eu não vou delongar muito aqui, até porque vale a pena fazer outro vídeo só sobre os layouts, se for o caso. Mas o Optimal X é o mais simples que eu consegui imaginar. Talvez não dê para fazer mais simples do que isso, com um layout de força. Talvez a gente pensar em outro tipo de layout, mas não de força. Você simplesmente tem um fator multiplicativo para atração e para repulsão. E a atração e repulsão são proporcionais, inversamente proporcionais à distância em cada um dos eixos. Ou seja, você nem calcula a distância euclidiana, você só usa a distância em cada eixo. E aí você multiplica pela distância para ter a força de atração e divide pela distância para ter a força de repulsão. O XX é a mesma coisa, só que você vai calcular essas forças e fazer a movimentação com uma probabilidade de P para cada vértice. Então a cada interação você não vai calcular para todos os vértices, você vai calcular para uma porcentagem só deles, uma fração deles. E é isso. Vou deixar aqui. Todos esses parâmetros são os que estão aqui. Não tem muito erro. Esse teórico aqui é bem comparável ao Frusterman-Wingold. Ele tem um tempo de execução bastante similar, mas tem muito o que melhorar neles ainda. Tem muito para otimizar, tem muito para deixar, refinar a atuação dos parâmetros. Mas tá bom. A gente vai ver, ele executa com mais de mil vértices fácil e o XX ele executa com até algumas dezenas de milhares. Mas ele fica instável, então a gente faz outro vídeo se for o caso. Se tiver utilidade mesmo eu posso voltar, desenvolver eles melhor, deixar eles mais estável. Se eu conseguir né. Vamos lá. Aí para abrir os vértices você clica aqui no mesmo para abrir. e abre por exemplo um deles aqui. Você abriu ele, mostrou ele no nível abaixo. Se eu quiser abrir vários, simplesmente arrasto, vou abrir todos esses né. Ele faz aqui para a gente né. Ele clota e linka quem estiver ligado com quem está de fora. Vamos só fazer mais um aqui, certo? E aí a gente pode pedir para ele fazer o layout para todo mundo, certo? Mas eu posso querer fazer só em uma região, certo? Então essa última ferramenta é para isso. Vamos supor que eu queira fazer só nesses vértices aqui. E aí ele não faz muita diferença aqui né. Ele só junta, mas com o Frustramineo Englund ele faz no padrão. Aqui no teórico aqui do VCG ele também faz, ele tem uma definição um pouco melhor que o Frustramineo Englund. E bem melhor se você ficar brincando com esses parâmetros né. Para ver. Mas é isso. Aí se você quer, por exemplo, considerar os links né. Você vem nesse cara, nesse botão e clica com o botão direito, não com o esquerdo, certo? Aí eu cliquei, vamos mostrar aqui. Eu cliquei só para ficar mais fácil. E aí eu peço para ele iterar. Ele considera os links igual ele considerou aqui. É... Só para mostrar como ele está funcionando, ó. Bonitinho. Eu abri alguns aqui no meio, certo? Mais alguns aqui. E pedir para ele iterar. E ele faz como esperado, certo? Esse cara... Esse vértice fica no meio aqui deles. Vou abrir mais um pouquinho, mais uma camada aqui. Só para... Vou fazer o Frustramineo. Não quero ficar brincando com os parâmetros agora. E é isso. Você pode colapsar os vértices também né. Você clica nessa ferramenta. Aí se você... Por exemplo, um vértice. Só esse vértice, certo? Ele vai... Opa! Está no nível zero. Ele vai juntar com todos os irmãos dele e vai juntar em um só. Com esse aqui, ele junta com todos os irmãos, certo? Então, por exemplo... Vamos supor... Vamos abrir todos esses vértices aqui. E vamos abrir... E vamos abrir... Esses daqui. Também. E vamos... Deixar o Frustramineo... Fazer um pouquinho para a gente aqui. Tá. Eu estou achando que está ficando muito espalhado. Vamos escolher. E eu não quero mexer nos parâmetros. Aqui. No momento. Peço para ele iterar. Espera um tempinho. Ó. Ficou um pouco mais bem definido, certo? Aí... Eu quero colapsar um desses vértices aqui. Certo? Eu quero ver como é que se comporta, certo? Eu vou colapsar só esse. Opa! Tem que ir para o nível zero. Ele juntou com os irmãos e fez, né? Só esse. Juntou com os irmãos e fez. Ele sempre, na hora de colapsar, ele pega a média dos filhos. Para fazer a posição do pai. E é isso. A última coisa que eu acho que vale a pena mostrar aqui... É que é o seguinte. Eu reiniciei, né? A interface. Aí eu... Pedi para renderizar aqui o... O moreno. Aí agora eu cliquei com o botão direito aqui no nível zero. Para ele... Plotar todos no nível zero. A gente está com... Mil e tantos vértices, né? E... Pedi para ele fazer o layout, né? Ele está fazendo... Tá vendo? Tá vendo? Dá para melhorar ele para ele caber em uma certa área e tal. Isso aí. Mas eu... Por agora eu não estou muito interessado em fazer isso. Nesse vídeo. Porque isso é demorado. Tem que ficar vendo... Para não te explicar o que está fazendo. Por que está mudando. Mas o interessante aqui é o seguinte. Eu estou no nível zero e eu posso colapsar. Certo? Ele pegou o irmão dele. Eu não sei quantos irmãos ele pegou. E colapsou. E colapsou, certo? Posso colapsar todos esses aqui. Certo? E a partir daí você... Pode ir trabalhando de baixo para cima, né? Bottom up. É isso. Tem muitas possibilidades aqui para lidar, né? Aqui nos layouts eu falei que tem bastante coisa para melhorar ainda. Preciso de otimização e talvez deixar ele mais estável se eu conseguir. E também implementar outros, né? Eu cheguei a começar a implementar o Force Atras 2. Mas eu achei que por agora era simplesmente contraproducente, né? Eu tenho que ver o que vocês estão querendo fazer com essa interface. Tem para melhorar aqui... Talvez tenha alguns bugs, né? Vocês viram que está macio, né? Como está agora. Mas eu não usei muito, né? Com bastante uso talvez vocês descubram alguns bugs, ou eu descubra. E eu posso ir melhorando também na medida em que eu for implementando mais coisas. Isso é só uma versão inicial. Deve ter mais coisas... Deixa eu pensar... Para a gente melhorar. Ah, sim. Se eu passar o mouse em cima do vértice, ele pode talvez... Mostrar, realçar os irmãos, talvez realçar os vizinhos, né? Ou os irmãos que vão ser colapsados no pai. Ou os vizinhos, né? Que estão conectados. Talvez... Talvez... Pensar em algum tipo de navegação com duas ou três telas, né? Para mostrar os níveis, então... É... Pode... A gente pode estar sempre mostrando todos os níveis ao mesmo tempo. Várias possibilidades, né? E vai um pouco do que vocês... É... Vierem... Também pensando junto. É isso. Um abraço. Aproveitem. Mandem ideias, se tiverem. Qualquer coisa, estamos aí.